Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois na tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala Você só quer ouvir a voz do mestre Mas ele insiste em ficar calado Você chora, você fala, você ora Ele se cala Mas hoje Mas hoje Escuta a voz de Deus dizendo pra ti Sussurrando no teu ouvido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Naquele que te chamou, confia Naquele que te enviou, confia Ele sabe que você é capaz de fazer O que ele mandou fazer Confia Naquele que te escolheu, confia Naquele que tu confiou, tua vida Confia 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 Mesmo não havendo saída Confia Mesmo não havendo mais vida Confia Mesmo que deu tudo errado Confia 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 Mesmo que não haja mais cura Confia Mesmo estando na sepultura Confia Ele vai chegar no quarto dia E vai ressuscitar Confia 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 Mesmo cercado de leões Confia Mesmo em meio às provações Confia Confia Mesmo sendo ameaçado Confia 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 Mesmo ele estando na cruz Confia Mesmo sepultando a luz Confia Confia Fuse no terceiro dia A morte Não vai o segurar Confia Confia Mesmo com as portas fechadas Confia Mesmo com a saúde limitada Confia Confia, mesmo que todos te deixem Confia, confia, confia Mesmo que Ele se cale Confia, mesmo que o mundo se acabe Confia, Ele vai chegar no tempo certo Pra te abençoar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turminhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar gentil de quem é maior Acalma minha alma, aquieta aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Entrega Espera Vem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sobe o anseio Do meu coração Sossego Entrego Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Acalma minha alma Aquieta aí O Pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Hum 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 Não sei por onde começar Mas vou começar pelo que sei Eu sei que tu vai me escutar E ouvir os dilemas que passei Eu sei que disso tu já sabes Pois andas ao meu lado sempre comigo Mas mesmo assim vou te contar Pois amigo que é amigo é pra isso Peguei, falhei, errei Te entristeci, mas vim Pedi Tua graça E o teu perdão, ó meu amigo Aí a resposta de Deus pra você é essa Eu sei por onde começar E vou começar te perdoando Me dê a mão, vou te ajudar E com você no vale vou passando Às vezes você me entristece E eu fico de coração partido Mas logo vem pedir perdão E eu te perdoo como amigo Te achei, te amei Te salvei, te salvei Através do meu filho Te amo Sou teu dono E pra ti tenho tesouros escondidos Sou Deus Sou Pai Que agora nesse instante Fala contigo Sou teu amigo Conta comigo Pois além de ser teu Deus Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo Além do céu Existe um lugar Onde minha alma almeja ir morar Que foi preparado por Jesus Quando um dia me justificou Quando um dia me justificou na cruz Vivo porque ele me amou E o que eu devia ele já pagou E antes de subir me provateu Que eu moraria bem ao lado do céu Muito além do céu Não há tristeza ou dor Porque habita lá A essência do amor Muito além do céu Não há tristeza ou dor Porque habita lá A essência do amor Nada nessa terra vale mais Que morar com Cristo em um lugar de paz Corpo glorioso Corpo glorioso eu terei Semelhante a ele eu também serei Sei que nada fiz pra merecer Mas foi seu amor quem quis me escolher E o que eu mais quero é contemplar A face de Deus A face de Deus e poder lhe adorar Muito além irei Morar com quem me amou E desfrudarei Do que ele preparou Maranata, Maranata, Maranata Maranata, Maranata Maranata, Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata, Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus